Um dia encontrei um passarinho que me disse assim Não fique triste não Pois da tempestade veio um dia claro de verão Pra que chorar então? Ele me contou que lá no meio da floresta Tinha uma tribo que vivia numa festa O Gaú Gaô é a tribo do amor Todo mundo é bom e todo mundo é verdadeiro Todo mundo é igual, não tem segundo nem primeiro O Gaú Gaô é a tribo do amor Tiruliruleu, a gente canta Tiruliruleu, a gente canta Tiruliruleu, que viva o amor Tiruliruleu, a gente canta Tiruliruleu, a gente dança Tiruliruleu, que viva o amor Um dia encontrei um passarinho que me disse assim Não fique triste não Depois da tempestade vem um dia claro de verão Pra que chorar então? Ele me contou que lá no meio da floresta Tinha uma tribo que vivia numa festa O Gaú Gaô é a tribo do amor Todo mundo é bom e todo mundo é verdadeiro Todo mundo é igual, não tem segundo nem primeiro O Gaú Gaô é a tribo do amor Tiruliruleu, a gente canta Tiruliruleu, a gente dança Tiruliruleu, que viva o amor Tiruliruleu, a gente canta Tiruliruleu, a gente dança Tiruliruleu, que viva o amor Tirulilulele, a gente canta Tirulilulele, a gente dança Tirulilulele, e viva o amor Tirulilulele, a gente canta Tirulilulele, a gente dança Tirulilulele, e viva o amor Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.